Olha, o temporal de ontem derrubou parte do forro do terminal de ônibus em Ribeirão Preto. O Guilherme Campos foi até lá agora pela manhã, viu? E o detalhe, do jeito que estava ontem, continuou hoje. Balanço. Quem passou pelo terminal de ônibus em Ribeirão Preto, chegou aqui hoje olhando pro alto. Olha só o que aconteceu. O forro do teto desabou. Isso durante a chuva forte. Você vai acompanhando aí nas imagens do nosso cinegrafista Roberto Luiz. Nesse ponto aqui onde nós estamos, você consegue ver direitinho onde fica o roteador, né? De Wi-Fi aqui, olha só. O fio ficou pendurado. Nesse local onde nós estamos, uma grande placa aqui de PVC desse forro desabou. Vamos continuar caminhando pra mostrar pra você que não foi só aqui não. Vamos lá, Robertinho? Então vamos passar por aqui com cuidado nesse momento. Movimento tranquilo por aqui. Já estamos praticamente no meio da manhã aqui no terminal pra fazer essa reportagem. Olha só. Nesse outro local, mostra aí, Robertinho, ó. Então, desse lado, você vê também, ó, que algumas placas de PVC também desabaram. Tem uma ali que tá pendurada, ó. O nosso cinegrafista mostra pra você. Do outro lado, a mesma situação, também tem uma outra placa de PVC pendurada. Você acompanha aí. E aí, se a gente caminhar mais um pouquinho, a gente consegue ver outras placas de PVC que acabaram caindo. Choveu muito e, claro, ventou forte. E se a gente olhar mais um pouquinho pro lado esquerdo aqui, ó, sentido Avenida Jerônimo Gonçalves, A gente também consegue observar que mais placas de PVC também caíram durante esse vendaval. E aqui no local onde os ônibus passam, a gente vê também muita sujeira. E hoje, segunda-feira, não tem ninguém aqui pra fazer essa limpeza. Esse terminal, pra quem não conhece, fica ao lado da rodoviária, em frente à Avenida Jerônimo Gonçalves, em Ribeirão Preto. É o terminal Evangelina Pacigue, que fica aqui em Ribeirão Preto. E durante essa forte chuva, muitas placas de PVC que ficavam no forro aqui do teto, caíram. Olha, às vezes o pessoal não chegou pra manutenção ainda, porque vai ter jogo do Brasil, né? Já emendou. É esse dia já, né? Quinta-feira? Então, já emenda a quinta, já a sexta, já... Aí tem outro na segunda, aí tem outro na sexta para o país. É assim que funciona, né? Para tudo. Ninguém trabalha, não precisa. Olha que sossego, hein? Segunda-feira de manhã, o pau torando, o pessoal que precisa trabalhar, pegar busão. Tava todo mundo lá no terminal. Olha a chuva que deu, concordo que foi uma chuva muito forte. Mas o estranho é não ter ninguém nem pra interditar. Ontem ali, parte do local onde o forro caiu. E o pior, na segunda-feira de manhã, não ter ninguém pra começar a limpeza. Ou pra orientar usuários. Tudo caído, tudo quebrado. E deixa o jeito que tá, né? Ah, não vai trabalhar porque já emenda, né? Quinta-feira tem copa, para tudo, a gente já emenda com a outra semana. E se for pra final, então, meu amigo, em sol, ano que vem, que aí já é Natal, ano novo, aí o bicho pega, né? Aí para de vez. Bom, nós cobramos a Transép, eles informaram que o atendimento aos usuários do serviço de transporte coletivo não foi prejudicado pela queda do forro. E que o consórcio pró-urbano está providenciando a manutenção do local. De acordo com o consórcio, ninguém se feriu. É, mas tá aí. Vamos esperar pra saber quando eles vão fazer a manutenção desse polêmico terminal de Ribeirão Preto. Esse acordo feito com as empresas, infelizmente, não é cumprido da forma que deveria, com respeito aos usuários em primeiro lugar.